Eu quero falar agora de uma ação social que aconteceu ali na cidade de Jacarezinho, muito bacana, que é o 2º Batalhão de Polícia Militar, se organizou lá pra doar sangue, pessoal. Pode colocar a imagem pra gente aí? Olha só, conforme você tá vendo as imagens aí, olha só que bacana. Essa ação aí é do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Jacarezinho. O 2º Batalhão, pra quem não sabe, envolve todas as cidades aqui do Norte Pioneiro. E você tá vendo imagens aí exclusivas aqui da NPTV, olha só, a Polícia Militar participa aí de doação de sangue em Jacarezinho. Olha só que bacana, muito bacana, olha só. O 2º Batalhão de Polícia Militar participou na manhã de hoje, dia 18, notícia fresca pra você, dia 18 de ontem de 2015, de um mutirão de doação de sangue na sede da Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue, 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho. Doar sangue é um ato de solidariedade com o objetivo de salvar vidas. Os policiais militares, segundo o Batalhão, participaram da doação de sangue que ocorreu nesta manhã. Cada doação pode salvar a vida de até 4 pessoas. A iniciativa, a partir dos próprios policiais militares, que através de divulgação sobre os benefícios da doação de sangue, angariaram voluntários dentro da própria unidade militar. A doação é totalmente segura, além de que o doador se beneficia com exames que são realizados e assim também cuida de sua saúde. A demanda de sangue para a utilização em pacientes é alta. Há um grande número de pacientes que necessitam de transfusão sanguínea, em consequência de cirurgias principalmente cardíacas e ortopédicas, tratamento do câncer, recém-nascidos prematuros, entre outras utilizações. Dessa forma, é importantíssimo que a comunidade do Norte Planeiro, em geral, participe da doação de sangue. Então fica registrado mais essa notícia para você, aqui no programa Plantão NPTV. Pode deixar as imagens aí, produção, olha só que bacana. Está chegando mensagem aqui no WhatsApp. Quero mandar um abraço especial, pode voltar para mim aqui, produção. Quero mandar um abraço especial lá para o Gabriel de Londrina. Gabriel.